O vereador pastor Elias Ferreira pediu que a população anapolina participe da campanha de vacinação contra a gripe iniciada pela prefeitura de Anápolis no dia 11 de abril. Eu queria fazer um apelo, Leila Varenga, é a população quanto a questão da vacinação. Porque a vacinação contra a gripe, ela foi, ela iniciou-se no dia 11, na quinta-feira passada. E é uma campanha importante, veja só. A campanha de vacinação contra a gripe em Anápolis para os grupos prioritários, a meta é imunizar aproximadamente 103 mil pessoas até o dia 31 de maio. Então, data em que se encerra esta ação.